Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara Botes, para quem não me conhece, gratidão por sua presença aqui no canal, viu? E hoje eu estou aqui para pedir uma ajuda, gente. Quero pedir que vocês assistam o anúncio aí do canal para me ajudar. O canal já está monetizado, mas sem a ajuda de vocês, vai ser difícil chegar a esses 100 dólares. Então, assiste aí, meus amores, os anúncios, são eles que geram receita para a gente, né? Então, assim, me ajuda a realizar esse sonho de conseguir tirar uma renda através do meu canal aí no YouTube, tá certo, meus amores? Assiste um pouco, pelo menos um bom tanto do anúncio, que às vezes o anúncio é muito grande, eu sei, gente, que todo mundo tem uma vida corrida. Então, assim, quando o anúncio for muito grande, não me atrevo a pedir a vocês que assistam tudo, mas assistam um bom tanto, que aí já me ajuda, tá? Por favor, meus amores, sem a ajuda de vocês, é impossível conseguir esses 100 dólares, tá? Deus abençoa e, assim, para a gente conseguir, né? Deus dá os amigos, né? Então, por favor, assista aí os anúncios, tá, meus amores? E eu agradeço muito a todos vocês que fortalecem aqui o canal, tá? Fiquem com Deus, tá, meus amores? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, assim, eu quero pedir, meus amores, quem entender, né? Quem conhecer essa plantinha aqui, essa plantinha aqui é a Perle. Gente, essa plantinha, ela começou aqui com um problema aqui, na folha, eu acredito que seja um tipo de largata. Falam que não pode pegar aqui na folhinha que tira a proína, né? E é verdade, gente, ó, onde eu peguei, né? A folha fica sem defesa, né? A defesa natural, a proteção, na verdade, da planta é esse pozinho branco aqui, ó, nas folhas. Então, dizem que é bom evitar tocar. Eu não toco, assim, nas folhinhas. E agora, mais com esse aí, essa praga aqui, né? A gente acaba, né, ficando, procurando onde é que tá o problema. E, assim, eu já olhei pra ver se tinha largata aqui nas folhas, entre elas, e não achei nenhuma largata. Mas, cada vez mais, essa praga aqui tá invadindo as folhas da minha plantinha, gente. E, assim, provavelmente, né, se eu não fizer algo, eu vou perder. Ó, aqui, gente, ó, aqui também, ó, tá vendo? E, assim, é porque eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas por baixo dela aqui, ó, entre as folhas, olha aqui essa aqui, gente, ó, ó, entre as folhas, ela tá toda, assim, por baixo das folhas, essa praga já invadiu aqui por baixo de algumas folhas. E, assim, ela vai comendo por dentro, por dentro da folha. Então, eu acredito que seja um tipo de largata, né? E, assim, a gente não consegue achar porque ela tá dentro da folha. Então, assim, se você sabe alguma coisa pra combater essa praga, se você já teve e você conseguiu, né, combater, você me fala aí nos comentários, porque, assim, eu estou pensando, gente, em decapitar, decapitar essa plantinha aqui e esperar que venham os novos filhotinhos dela, né? Mas, assim, dá uma dó, porque, apesar dos pesares, ó, ela tá lindinha, né, gente? Até dá pra enganar, gente, né, que tá tudo bem, só que não tá, tá? A minha plantinha tá doente com essa praga e eu preciso que vocês me ajudem a salvar a minha pele, tá certo, meus amores? Então, deixa aí nos comentários o que eu posso fazer, tá certo? E ajuda aí a Bárbara Borges, ajuda aí a Bárbara Borges a conseguir esses benguitos 100 dólares, meus amores. Sem vocês vai ser impossível conseguir, tá certo? Mas, com a ajuda de vocês, né, e com a benção do nosso Senhor, com certeza eu chego lá. YouTube, por favor, sugere mais os meus vídeos pra me ajudar. Aí no canal tem vídeos ótimos, então sugere mais aí os vídeos pra ajudar a Bárbara Borges, tá certo? Gratidão, meus amores. Até o próximo vídeo.